Oração à Sagrada Face Senhor, a Vossa face procuro e não quero outra coisa. Desejo, Senhor, senão a Vossa face, para que possa vos amar com alegria, porque não encontro nada que seja mais precioso. Senhor, Jesus, eu adoro a Vossa divina face, sobre a qual resplandece a beleza e ternura da divindade, no qual foste desfigurado pelo imenso sofrimento de Vossa morte na cruz, para nos resgatar do pecado. Jesus, suplico-vos, imprimi em meu coração Vossa divina imagem, e inflamai-me com Vosso amor, a fim de que possa um dia contemplar a Vossa face gloriosa no céu. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venenoso o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.